Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para fazer resenha sobre mais um produto de cabelo que eu testei e amei. Os produtos da vez foram os produtos Cadivel. Essa aqui é a plástica de argila branca. Gente, eu simplesmente adorei. O kit, simplesmente amei. Estou amando utilizar essa massa linha. A plástica de argila Cadivel consiste em três passos. Faço um, o shampoo. O shampoo do objetivo. Gente, esse shampoo aqui me surpreendeu. A princípio eu estava pensando em comprar só a máscara. Porque eu já tinha sentido o cheiro da máscara, eu já tinha gostado muito do cheiro da máscara. Eu estava pensando em comprar só a máscara. Aí, depois eu estou pensando, não compro a linha toda, compro ou não compro. Aí, não, vou comprar a linha toda, comprei a linha toda. E não me arrependi. Por quê? O primeiro passo, que é o shampoo, o shampoo nutritivo. A linha toda possui ácido hialurônico, salícico, orgânico e a argila branca da Amazônia. A argila branca da Amazônia, ela tem o poder de hidratar, de reconstruir o fio. E também de hidratar o couro cabeludo. Deixar o couro cabeludo saudável. No caso, o primeiro passo, que é o shampoo, que é o shampoo nutritivo. E me despreendeu muito. Por quê? Esse shampoo é um shampoo super cheiroso. É um shampoo transparente. Ele não é muito consistente. Então, o shampoo, ele é um shampoo clarinho, é um shampoo transparente. E, gente, foi, pra mim, foi importantíssimo ter comprado esse shampoo por quê? Porque esse shampoo, porque a plástica, na verdade, o tratamento você já sente com o shampoo. Quando você vai lavando o cabelo, você lava o cabelo, faz toda a higienização. Quando você enxágua, você sente o fio macio. É incrível. Eu não sei que aquele cabelo, que você sente aquele cabelo rígido, griqueado, não. Aquele cabelo, você sente o cabelo solto, o cabelo macio. Com o shampoo, olha, que eu passo quatro vezes o shampoo no cabelo. E, após enxáguar o cabelo, eu senti o cabelo muito, muito macio, soltinho, só com o shampoo. Você sente que o fio já vai ser tratado desde a lavagem. Esse shampoo aqui, a ação dele é a seguinte. Ele limpa e fortifica a fibra capilar e já vai atuando na parte de hidratação do fio. Deixando o fio hidratado, contra o ácido e alurônico. Já vai atuando na questão de rejuvelhecer a fibra capilar. É um shampoo muito bacana. Essa é a máscara, a máscara que é o passo dois. Ela é uma máscara que ela reconstrói e nutre o fio. Ela é reconstrutora e nutritiva. É o segundo passo. A máscara é uma máscara consistente. A minha tá até com um selinho. Aqui está esse selinho de proteção pra vocês verem. A máscara aqui, ela não é tão consistente. Ela parece um mousse. E ela não é tudo. Se eu virar a máscara, se eu virar, ela cai. Se eu virar, ela cai, ela não é tão consistente. Mas é de um cheiro super, super, super bom. A máscara é um creminho assim. E essa máscara, gente, ela é super, super, hiper, mega emoliente. Você vai, quando você vai aplicando nos fios, você lava o cabelo com o shampoo, enxágua, retira o excesso de água com a toalha, enxerga bastante o excesso da água. Super importante tirar o excesso da água, tá, gente, com a toalha, pra aplicar qualquer tipo de máscara, que é pra seu cabelo não estar enxercado de água e pra que o produto possa penetrar na sua fibra e que o cabelo possa reter o máximo de nutrientes da máscara no fio. Então, essa máscara, ela possui, ela possui ação hidratante reconstrutora, ela, no momento da aplicação, quando você vai aplicando a máscara, essa máscara aqui, como é que ela funciona? Você aplica, você aplica, o cabelo vai enluvando, mexe a mexe, depois que você termina de enluvar, você aguarda cinco minutos nos fios. E no momento que você tá enluvando o cabelo, você já sente que o cabelo vai dando aquela emoliência, você vai sentindo o fio super, hiper, mega emoliente, que até algumas pessoas falam que é uma sensação de arretimento. E isso, essa sensação de arretimento é a emoliência do produto agindo no seu fio, usando o seu fio emoliente, macio, usando o seu fio fácil de ser moldado, certo? Fácil de ser moldado porque ele tá emoliente, o produto tá penetrando na fibra capilar. Então, você sente que a máscara, ela vai, ela reconstrói a sua fibra, ela dá uma máxima construção na fibra e um brilho extrema. Esse cabelo fica muito brilhoso com essa máscara. Eu sinto meus fios brilhosos aqui, meu cabelo tá sem nenhum tipo de óleo. Só fiz usar a linha, eu tô sem nenhum óleo no cabelo, não usei spray, não usei óleo, não usei nada. E o cabelo, eu sinto o cabelo muito macio, o cabelo muito brilhoso. Vocês podem ver. Vou aproximar aqui pra vocês, ver vocês verem como tá brilhoso o cabelo. O cabelo não tá, aquele cabelo opaco tá super brilhoso. E muito emoliente, o cabelo tá aí com aspecto de saudável. É uma máscara pra você que tá, pra você que tá sofrendo com o cabelo danificado, cabelo seco danificado. Então, essa máscara aqui, essa linha aqui, ela é muito, ela é super indicada pra esse tipo de cabelo que tá aí precisando dessa força, desse up. A Cadivel é uma linha, esses produtos aqui são produtos profissionais, são produtos de alta performance. Não é produto que você encontra, assim, em lojinha, em farmácia, você vai encontrar em lojas especializadas de cabelo. Passo 3, que é o selante, super cheiroso também. Ele é um líquido, ele parece um, ele é um gel, ele é um gel que possui o ácido hialurônico e queratina. Ele sela as cutículas do fio, ele restaura e sela a fibra capilar, formando uma camada protetora contra agentes externos e deixando a fibra, alisando a fibra capilar, dando maciço, muito brilho e ação anti-freeze. Então, ele é muito bacana. Então, tá super aprovado. A linha Cadivel. A máscara, principalmente, eu amei essa máscara. E também, sem contar que o cabelo fica super cheiroso. Eu adoro o cheiro, eu adoro sentir o meu cabelo cheiroso, eu adoro sentir o vento e sentir o cabelo cheiroso. Tem que ter uma boa performance e tem que ser cheiroso. Cabelo, produto que deixa o cabelo que tá cheiroso pra mim, não é bacana. Tem que ter os dois. Já deixa a primeira aplicação, vai te dar um resultado bacana, vai ajudar o teu fio a se recuperar, vai te dar aquele efeito desejado. Sempre indico, Cadivel Plástica de Argila. Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Se inscreva no meu canal, sempre que eu quiser algum vídeo, tiver alguma novidade, vocês serão os primeiros a saber. Avaliem o vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, sim, com o maior carinho. Gente, em relação a preços, eu vou deixar os preços, certo? Eu vou fazer a resenha dos produtos no blog e vou deixar preços lá. Então, confira no blog os preços. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho